Staffs são as pessoas responsáveis por gerir a carreira dos idols. E entre várias das suas funções, eles devem intermediar o contato entre fãs e ídolos. No entanto, em algumas dessas ocasiões, eles acabaram abusando do seu poder. E nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre alguns Staffs que acabaram agredindo física ou verbalmente fãs. Mas antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante, porque dessa maneira, você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like e um comentário aí embaixo, que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. SM Entertainment é uma das maiores empresas do K-Pop, que se consolidou ao longo dos anos com seus grupos impecáveis. No entanto, mesmo com todo o prestígio que a empresa tem, ela já se envolveu em diversas polêmicas. Coincidentemente, vários Staffs de grupos da agência foram flagrados respeitando e até agredindo fãs. O caso mais leve entre eles é o do Red Velvet, onde o seu Staff, visualmente irritado, gritava para as fãs não falarem com as meninas. A fãs não, não atuação. A véspagar... zurück... Não me explodir, eu posso passar. Vá, eu posso passar. Vá, eu posso passar. Agora vai vir aqui, eu posso passar. Não me explodir, eu posso ficar lá? Não me explodir, eu posso passar. Eu estou falando de uma coisa aqui na verdadeira? Uma fã do EXO foi fisicamente agredida durante uma passagem do grupo por um aeroporto. Ao ser empurrada para frente por outras fãs, ela acabou levando um tapa no rosto do staff do grupo. Outro caso revoltante e flagrado pelas câmeras é o de uma fã do SHINee sendo violentamente empurrada por um staff. Em um caso um pouco diferente, o próprio Shang-Ming do TVXQ acabou agredindo uma fã. Ele foi flagrado em um vídeo há muitos anos atrás colocando uma saseng que invadiu seu táxi pra fora. A pessoa vai precisar de uma pergunta. A pessoa vai precisar de um entender sua vida. É que o senhor vai precisar disso. Você não vai precisar de um um mundo exe? É muito rosto. A pessoa vai precisar de um mundo exe que a pessoa vai precisar de uma cara. Ele já vai precisar de um todo o que eu vouヅardL. A pessoa vai precisar de um corpo não esqueceram do seu corpo. Não vai precisar de um dia que você vai precisar de umブencimento. Os staffs do Girl's Generation foram ainda mais além e além de agredirem fãs, um deles acabou até mesmo empurrando a própria Jessica depois de confundi-la com uma fã. O que é isso? Numa passagem do Twice por um aeroporto, é possível notar bem ao fundo na filmagem um funcionário agarrando o braço de uma fã. Outra staff bastante criticada foi a do One-a-One. Durante um fansign do grupo, ela foi vista pegando e vasculhando o celular de fã sem autorização, além de impedir que alguns presentes fossem dados pro Jihun. Numa passagem... Daniel, o seu belo, o seu belo. Daniel, o seu belo. Gio. O seu belo. Tão de gitear,, né? o que é só? A cada um naquilha naquilha não é? agora é a hora de terminar o final a hora de terminar a hora de terminar a hora de terminar 20, 21, 21 20, 21 20, 21 21 21 21 20, 21 21 Obrigado. Obrigado. Não tem o que ele vai. Ah! A câmera que está acontecendo. Tenta. Lá de uma chuva! Lá de uma chuva! A câmera que está escondendo nesse dia. A câmera que está escondendo. Ou dum. Não tem o que está escondendo. Tenta. Estou muito feliz. Até tentando. E no teléfice está ficando escondendo. The train is the lake. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal pra você receber os próximos, além de deixar um like e um comentário aí embaixo que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, é só isso e até a próxima. E até a próxima.